Olá galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Pinheirinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o professor Kleber, o mestre manteiga, estou aqui para fazer mais uma videoaula para vocês, hoje estaremos fazendo golpes com acrobacia, estarei passando a queixada e o giro de mão, para que você possa fazer na sua casa, você sempre vai estar fazendo 10 vezes para cada lado, com a duração de 45 minutos, duas vezes por semana, vamos lá então, você vai ficar sempre na ginga, tudo bem? Sempre gingando, sempre gingando, você vai parar na ginga, você vai fazer a queixada, parou a queixada aqui, vou colocar a mão no chão, vou fazer o giro de mão, coloquei no chão e girei, vamos lá então, você vai parar na ginga, virou, queixada, cruzou, passou a queixada, parei atrás, joguei a mão aqui, vamos girar, girei e voltou na ginga, ok? só a queixada, queixada, e agora o giro de mão, girei, pus a mão no chão e erguei a perna, está vendo? pulei e troquei de pé, caí em pé, aqui voltei a ginga, vamos lá então, ó, um e dois, isso, beleza galerinha? então vocês façam 10 vezes para cada lado, 10 queixada e 10 giros de mão, lembrando que vocês podem estar descansando, de 2 a 5 minutos, intervalo de cada movimento, com uma duração de 45 minutos, duas vezes por semana, conto com vocês e até a próxima videoaula, valeu, tchau, tchau!